Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Gente, só looks bafônicos para o aniversário do vovô Léo, Maria Chiquérrima, Maria Alice, meu doutor de cabana, puríssimo vovô, que lindeza que você tá! Olha ela pronta para o aniversário do avô dela, gente, olha o look de milhões da gata! Eu não tô aguentando não! Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos... Ai meu Deus, cadê essa bela lá? Danço a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida! Aqui não vou nunca, né? E aí? Léo! tudo tudo aqui não vou nunca com atenção de mim do céu do céu Proteção Viva! E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Já deixe seu like e compartilhe com seus amigos! E aí, pessoal? E aí, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo!